Hoje eu queria comentar com vocês sobre uma pintura. Já que estamos no 15 de novembro, queria comentar sobre a pintura do artista Benedito Calixto, que foi o autor da tela, o artista, que fez a tela Proclamação da República. A tela é um pouco mais tardia do que o dia 15 de novembro de 89. Ela é de 1893. E vale a pena nós lermos essa imagem. Bom, Benedito Calixto I era um artista autodidata, muito bem relacionado com as lides do café paulistano, que estava, por sua vez, por trás do golpe da República. Pois bem, nessa tela ele se esmera em agradar essas novas elites no poder, as elites que vêm do Partido Republicano Paulista. No centro da tela vocês podem ver que está Deodoro, todo condecorado e ladeado por militares. Há toda uma cena militar construída que, de fato, não existiu. Canhões, espadas, uma bruma, uma fumaça, que torna o ambiente todo mais misterioso e também mais algo como se um grande ato de bravura tivesse sido realizado, quando nós sabemos que o ato, de fato, não foi uma revolução no meio das ruas e acompanhada pelo povo. Há quem diga, testemunhas da época, da época diziam que o povo assistiu bestializado, ou seja, sem entender muito bem o que ocorria lá e que, na verdade, era o final da monarquia. Bom, a república teve tempo de se afirmar, de se firmar simbolicamente, afetivamente. Não se trata disso. Mas, no contexto de Calixto, na verdade, o que se pretendia era elevar o ato e dar a ele uma aura quase que divina nessa bruna. Interessante o que o Benedito Calixto coloca Deodoro no campo de Santana, antes chamado de campo da aclimação, justamente porque foi lá que Pedro I foi coroado com a independência do Brasil em 1822. Uma confusão aí de lugares e de datas e, sobretudo, de simbologias em volta desse local tão central na então capital do Rio de Janeiro. Mas eu queria que vocês prestassem atenção para além do aparato militar, cavalos, soldados, muita movimentação, um batalhão todo ao fundo que mais parecem soldadinhos de chumbo, ou seja, não tem qualquer movimento. Há uma referência à população civil, mas como se a população civil estivesse mesmo apartada do evento, só assistindo a esse evento. Também vocês podem notar que a população civil é basicamente masculina e branca. Então, vamos lá. A gente pode pensar, então, na projeção dessa imagem em relação ao dia de hoje, o 15 de novembro. Nós sabemos que o 15 de novembro foi um golpe, um golpe dado pelo Exército e pelo Partido Republicano Paulista, um golpe que destituiu a monarquia, que era muito popular e saiu. Inclusive, os monarcas saíram de madrugada, os imperadores saíram para que a população não os contivesse. E o quadro de Calixto que vocês estão vendo faz parte dessa operação de engrandecimento da República. Para isso, nada melhor do que dar um certo caráter divino e grandioso ao evento que passou basicamente desapercebido no cotidiano da população brasileira. Demorou para que a República criasse os vínculos que hoje tem com todos nós. Parabéns, República! Parabéns, República! Parabéns, República! Parabéns, República! Parabéns, República!